Quero me matar ele! Quero me matar ele! Quero me matar ele! Ei! 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 Quero me matar ele! Quero me matar ele! Quero me matar ele! Ei! 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 Aí, aí! Sabe né mano, vou chegando Te matando, cê é fraco Até porque não é meu parça Mano cê vai ficar o caco Me destaco, já te acerto Sabe mano, cê dá um teco Porque é fraco, rima boa Tava chapado até no boteco Mano, a família é do City Sabe assim meu mano, dá dó Tá suave, a família é do City Queria um MC bom, então sinta o melhor Espero que cê não se incite Porque o Nando te cita Na rima cê sabe, meu manazica Eu faço essa exceção Porque cê sabe, meu parça Continuação do verbo que eu conjuguei Até porque de cita Suas poesias educadas, faço uma citação Demorou, demorou Esse cara falou nada com nada Falou que eu já chego até me matando Só que eu te mato estralando O dedo pode me chamar até de matando Porra, você não entende mano Sabe que agora te surpreende Até porque mano, nós chapar sua mente Vou falando que cê não é inteligente Fala que eu fico caco, né meu mano Só que eu sou animal híbrido Pode falar que eu sou caco Na escada do sucesso Eu subo um encapo de vidro Porra, você não saca Meu tru tá rimando a conduta Seu filha da... Nem preciso falar Porque senão vai ser falta de postura Meu, sua boca de Zé Povinho nós costura Até porque não é meu tru tá rimando a conduta E eu sou linha de frente Não liadura Barulho pra esse round É isso Por ordem de rimas Quem gostou da rima do Nando Faz muito barulho Quem gostou das rimas do Dopré Faz barulho Dopré é 1 a 0 Aí família, vamos focar na batalha Pra todo mundo voltar a fazer barulho mesmo Só pro beat E tudo que vai, volta Éventor nos beats Escôndro na gravação Escure yourтировisoni stragval Straga tam E 현재 Omicran Disse hierar Aê, levanta a mão geral Levanta a mão geral na humildade Uou. Uou 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 Mercury Uou 由 Uou Você falou que me deixa o caco Sabe meu mano que isso é um fato Só porque eu rasguei o pé de quem queria pisar em mim Falaram que era um macaco Isso cê não entende né meu truta E mando nessa conduta, sabe que eu mando bem Até porque ele fica perguntando de onde quer vem o gaco Só que cê parece aquele desenho, de onde vem, de onde vem Isso cê não entende meu truta, cê sabe que agora vou ter que explicar Até porque nem mais mano cê só dá vacilo e eu vim travar Mas tá suave truta que eu trago informação Cê coloca o óculos, mas mesmo sem cê não consegue passar visão Vacilão, sua casa cai, tá ligado mano que agora vou dizendo Nessa turma só correndo, por isso você não tá desenvolvendo Essa aqui doa pra inventar o martelo Eu coloquei o óculos, mano cê sabe eu vou rimando essa em bop Até porque se eu tirar cê tá fudido, então me chame de full cyclope Aê, tá suave, mano que eu já chego, essa aqui é a conduta Até porque no primeiro round cê disse filho da an, não completou Mano cê sabe, rima do aquilo, não do tia lastra Cusão, para um bom entendedor, meia palavra basta Mano cê sabe, eu já faço essa ira, até porque vou rimando Essa aqui é a picadina, eu poderia até xingar Mano cê sabe que é ira, mas diferente de você seu cusão Eu respeito a sua família Aê, mano, o que te virou, sabe meu mano que o verso acabou Se eu matei agora, sabe mano que cê é fraco e é velho, igual meu vô Quem gostou mais das rimas do do pré, faz barulho Quem gostou mais da rima do Nando faz barulho Aê família, vocês podem fazer mais barulho, certo? Quem gostou mais das rimas do do pré Nando 1x0 Semifinal 1x0 1x0